Oi galera, bom dia pra vocês. Então a gente vai fazer uma atividade hoje que se chama espelho. O que um fizer, o outro vai ter que fazer igual. Então se eu tocar no tênis, a gente vai tocar no tênis e assim por diante, tá bom? Vamos lá. Tchau.